Olá, bom dia. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo, direto de São Paulo, a participação do presidente Michel Temer na abertura da Conferência Internacional da Patagro sobre açúcar e etanol. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e tola, atrada, salve, salve. Brasil de um sonho eterno, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impábido, colosso Em teu futuro espelha essa grandeza Terra adornada, entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sobra é assim Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus sonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores? Ó pátria amada e tola, atrada, salve, 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 salve O que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flama ou lá Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça a clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol Mas irmão Gentil Pátria amada Brasil 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 Angélica Sansoni Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento O presidente da Data Agro, Dr. Plínio Nastari Senhor presidente Senhores ministros Ex-ministros Embaixadores e embaixadoras Secretários de Estado Senhores parlamentares Deputados federais e estaduais Senhores prefeitos Senhoras e senhores Sentimos-nos honrados com a presença de Vossa Excelência E de seus membros Tão destacados De seu primeiro escalão de governo Em mais esta oportunidade Neste momento tão importante da história da nossa nação Receber Vossa Excelência neste evento Nos enche de satisfação Satisfação também Por reconhecer nesse ambiente As mais importantes expressões do setor produtor De biocombustíveis do Brasil De praticamente Todos os estados produtores do país De São Paulo Minas Gerais Goiás Paraná Mato Grosso Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro Bahia Alagoas Sergipe Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Tocantins Maranhão E Piauí Estão aqui presentes As maiores lideranças Das entidades de representação setorial E das grandes empresas Envolvidas com a produção Comercialização E desenvolvimento De insumos Equipamentos E tecnologias Ligadas ao Etanol Biodiesel Biogás e biometano E bioquerosênio Vejo aqui Personalidades como O Dr. Rubens Ometo Silveira Mello Presidente da COSAM E da Raizen O Sr. Luiz Roberto Pogetti Presidente do Conselho da Copersucar André Rocha Presidente do Fórum Nacional Suproenergético Pedro Mizutani Elisabeth Farina Da Única Todos os presidentes De entidades que compõem O Fórum Suproenergético Luiz de Mendonça Da Ativos Jacir Costa Filho da Tereoso E presidente do COSAG Da Fiesp Juan José Blanchard Da Biossev Vitor Vanderlei Júnior E Mário Lourencato Da Coruripe Clésio Balbo Do Grupo Balbo Carlos Garmes Da Cocal Gilberto Tavares de Melo Da Central Olho d'Água Eduardo Queiroz Monteiro Do Grupo EQM Otávio Lajo De Siqueira Filho Da Jales Machado Donizete Torkaschi Da União dos Produtores Do Biodiesel E Bioquerosene Alessandro Gardman Da Biogás Sérgio Bortoloso Da Abramilho Cesário Ramalho Da Silva Da Aliança Mundial Dos Produtores Exportadores de Milho Marcelo Vieira Da Sociedade Rural Brasileira E muitos outros mais Todos estão aqui reunidos Com um único propósito Reconhecer Vossa Excelência E sua muito competente equipe Por um Dentre muitos feitos Extraordinários De seu muito profícuo governo A diversificação da agricultura Na direção da produção de energia Tem sido a grande alavanca Que tem impulsionado A produção de biocombustíveis E de alimentos no Brasil Nos primeiros oito meses de 2018 O Brasil está substituindo 44,3% De toda a sua gasolina Com o etanol anidro Misturado à gasolina E o etanol hidratado Utilizado pela frota flex Frota flex Que já representa mais de 76% Da frota total Um feito e tranto Com a diversificação para a produção de etanol O Brasil está reduzindo a sua dependência Por importação de gasolina Está limpando o ar de nossas cidades Está reduzindo de forma significativa o aquecimento global E mais do que tudo Está gerando emprego e renda Desenvolvendo polos regionais de grande progresso Pelo interior do país Está também produzindo bioletricidade de forma limpa e sustentável Próxima dos centros de carga Complementando de forma perfeita O nosso grande parque hidroelétrico O nosso grande parque hidroelétrico Fazendo isso com muito baixo investimento E perdas de transmissão Mais recentemente Está caminhando na direção Da produção de biogás e biometano Para geração elétrica E substituição de diesel E agora Caminha na direção da integração de cana e do milho Para a produção de etanol E coprodutos de alto valor proteico Gerando economia circular Efeito multiplicador Aumentando o valor agregado Diminuindo a pressão por logística No escoamento de grãos Aumentando a produção E a capacidade de exportação de proteína Bovina, suína e avícola Com o biodiesel Em apenas 10 anos O Brasil já é o segundo maior produtor mundial E desde março de 2018 Está adicionando 10% de biodiesel Em todo o diesel fóssil E esperamos que em breve Muito breve Possamos estar celebrando A expansão da mistura para 15% em todo o país O Brasil precisa muito disso Pois ainda temos Uma dependência muito grande Também por importação de diesel Agradecemos muito A presença de V. Exª e de seus ministros Para que toda a cadeia de produção E comercialização de biocombustíveis Possa lhes prestar Esta justíssima homenagem Presidente Michel Temer Temos certeza De que V. Exª Será reconhecido pela história Assumiu a condução do país Em uma de suas mais graves crises Juros em alta Inflação fora de controle Governo dando calote A fornecedores e empresas Muitas quebraram Um país que convivia Com uma legislação trabalhista Arcaica e desatualizada Desconectada com os tempos modernos Com serenidade Com serenidade V. Exª Montou uma equipe competente E de primeira linha Em todas as áreas Estabilizou a economia Diminuiu os juros Domou e reduziu drasticamente a inflação Conseguiu aprovar a reforma trabalhista A PEC do teto dos gastos O REFIS A reforma da educação No segundo grau A renegociação da dívida Dos Estados Promoveu a diminuição Dos ministérios E dos cargos de confiança E muitos outros feitos Mas Dentre todas as realizações Em tão curto prazo Destacam-se os feitos Na área de energia Sob a coordenação e liderança Do deputado Fernando Coelho Filho Ex-ministro de Minas e Energia Posição em que presidiu O Conselho Nacional de Política Energética Com diálogo Responsabilidade E participação De todos os setores econômicos envolvidos Foram retomados Os leilões de concessão e partilha De petróleo E definidas condições confiáveis E de segurança regulatória E legal Para a retomada De investimentos privados Com os leilões aprovados pelo CNPE E executados com competência E independência Pela ANP Dirigida pelo diretor-geral Dess Odoni E pelo diretor Aurélio Amaral Aqui presentes Até 2026 O Brasil deve passar De nono Para quarto maior produtor De petróleo do mundo Ao elevar a extração de petróleo E gás De 2,6 Para 5,5 milhões De barris por dia Foram construídas Foram construídas as bases Para a reconstrução Do setor de gás natural Retomada Do setor de distribuição De energia elétrica Da promoção Da energia elólica E fotovoltaica Dos investimentos Em energia nuclear E finalmente A sua maior obra A formulação A aprovação A aprovação De diretrizes E a aprovação Do RenovaBio O plano nacional De biocombustíveis Que pela primeira vez Na história Cria uma referência futura Sobre o tamanho Do mercado à frente Sem subsídios E sem criar um novo imposto Ou tributo Sobre o carbono Simplesmente Criando um programa De certificação Voluntária De eficiência energética Ambiental Para promover Ganhos de produtividade Redução de custo E redução de preço Ao consumidor Para que sejam Atingidos Os objetivos E os compromissos Do Brasil No acordo do clima Foram tão expressivos Os apoios Que o projeto De lei do RenovaBio Apresentado Na Câmara dos Deputados Pelo deputado Evandro Gussi Aqui também presente Foram tão expressivos Os apoios Que ele foi aprovado Em regime de urgência Por 299 votos a favor E apenas 9 contra E foi aprovado No Senado Por aclamação Tudo isto Em menos de um mês O RenovaBio Foi um projeto Construído Com amplo diálogo Junto a todos Os segmentos Da sociedade Recebeu o apoio Da Petrobras E das companhias Distribuidoras De combustíveis Da Anfávia Da Abimac De várias Associações comerciais De inúmeras Federações De indústrias Da CNI Da CNA Do Fórum De Secretários De Estado Da Agricultura Então presidido Pelo secretário Então De Agricultura Deputado Federal Arnado Jardim Muito obrigado Muito obrigado Também De Fórum De Prefeitos De inúmeros Parlamentares Nas esferas Federal e Estadual Esses apoios Resultaram Em 54 manifestações De apoio encaminhadas Da IPE Empresa de Planejamento Energético Aqui representada Pelo diretor José Mauro Coelho Muito obrigado Diretor José Mauro Projeto que recebeu A sanção A sanção De Vossa Excelência Na forma da lei 13.576 Em 26 de dezembro De 2017 Que foi regulamentado Pelo decreto 9.308 De 14 de março De 2018 Assinado por Vossa Excelência Em um gesto Muito gentil E de atenção A esse setor No evento De abertura De safra Deste ano Em Ribeirão Preto Que teve As metas De redução De intensidade De carbono No setor De energia Em transporte Aprovadas Pelo CNP Em 5 de junho Último Dia mundial Do meio ambiente Mesma data Em que Vossa Excelência Através de despacho Presidencial As referendou E aprovou Em cerimônia No Palácio do Planalto Desta forma Confirmando O apoio decisivo De seu governo E do Brasil Com o cumprimento Dos compromissos Assumidos pelo país No acordo Do clima de Paris Com o Renovabil E o Rota 2030 Na área automotiva Programas que são Verdadeiros Irmãos siameses Pois se complementam Perfeitamente O Brasil faz história E serve de referência Internacional Na área de energia E mobilidade O que tem sido Comprovado Pela adesão Internacional E o reconhecimento Alcançados através Da plataforma Para o biofuturo Que tem sido Conduzida Com maestria Pelo embaixador Marcondes De Carvalho Pelo embaixador João Genésio De Almeida Filho Aqui presente E pelo conselheiro Renato Godinho Também presente O Renovabil Não se refere Apenas ao etanol Mas também Ao biodiesel Ao biogás Ao biometano Ao biocerosene Através dos biocombustíveis Complementa E dá longevidade E sustentabilidade Para o aproveitamento De nossas Extraordinárias Reservas de petróleo E gás Valoriza A engenharia Automotiva Nacional Com uma visão Moderna E eficiente Do ponto de vista Energético Ambiental E econômico De mobilidade Para o consumidor Confere Pela primeira vez A meritocracia Na produção E valorização Dos biocombustíveis Sem eleger Previamente Campeões E deixando Ao mercado Valorizar E precificar O esforço De cada um Ao ministro Blairo Maggi O setor De biocombustíveis Deve o seu apoio Decisivo Para a aprovação Do RenovaBio Por compreender A sua importância Para a produção De cana Milho Soja E outras Oleaginosas Hoje ele se encontra Em viagem A China Mas está aqui Representado Pela superintendente Do Mapa A doutora Andréa Moura Ao ex-ministro Diogo de Oliveira Os biocombustíveis Devem o seu apoio No conselho Do CNP E ao de sua equipe Na compreensão E quantificação Do seu impacto Na economia Muito obrigado Ministro Diogo E agora Como presidente Do BNDES Recebe O reconhecimento Pelo apoio Fundamental Que o BNDES Tem dado Para o desenvolvimento De inovações O financiamento Em diversificação Cogeração Plantio E aquisição De máquinas E equipamentos Sempre Mesmo nos momentos Mais sombrios E de crise Pela falta De compreensão Em situações Anteriores Ao atual governo O BNDES O BNDES Sempre manteve O seu apoio Ao setor De biocombustíveis Ao deputado E ex-ministro Fernando Coelho Filho A indústria Presta O reconhecimento Por sua liderança Decisiva E pela coordenação Na formulação E aprovação Das diretrizes Do RenovaBio Através do CNP Posteriormente Foi fundamental O seu esforço Para obter A compreensão De todos Os outros ministérios Sobre a importância Deste projeto A partir A partir de sua origem Parlamentar Atuou de forma Decisiva Para aprovação Do RenovaBio No Congresso E sua posterior Regulamentação Através De sua competente Equipe O RenovaBio Se desenvolveu De forma Armônica E segura Muito obrigado Ministro Fernando Coelho Foi uma grande honra E um grande Prazer Participar Do CNP Sob a sua liderança Ao ministro Moreira Franco Os biocombustíveis Devem O seu decisivo Apoio Para aprovação Das metas De redução De intensidade De carbono Aprovadas Em 5 de junho Último Dia Mundial Do Meio Ambiente Tem sido Ministro Moreira Realmente Um enorme Prazer E uma honra Muito grande Participar Do CNP Sob a sua presidência E liderança E finalmente E finalmente A vossa excelência Presidente Michel Temer Os biocombustíveis Devem A aprovação Desse programa Tão moderno E inovador E ao conjunto De sua obra Da obra De todo O seu governo O setor Se encontra Aqui reunido Para reforçar A importância De que o detalhamento Da regulamentação Do Renovabil Seja completado O quanto antes Que seja Estimulada Através do Rota 2030 A otimização Dos carros Flex Utilizando etanol Aproveitando A sua elevada Octanagem Que seja Impulsionado O desenvolvimento Dos carros Híbridos Flex E no futuro Os carros Com células A combustível Movidos A energia líquida De alta densidade E baixa pegada De carbono Com biocombustíveis Puros Ou em mistura Com combustíveis Tradicionais Que continuemos Elevando a mistura Do biodiesel E que Possamos desenvolver Cada vez Com maior intensidade O biogás O biometano E o bioquerosene É por tudo isso Que todos aqui Estão hoje reunidos Para prestar A Vossa Excelência Presidente Michel Temer Este reconhecimento E esta mais do que Justa homenagem A Vossa Excelência E aos ministros Que tanto lutaram E apoiaram Para que este projeto Se tornasse realidade Rogamos Que Vossa Excelência Transmita Ao próximo presidente A importância Da preservação E continuidade Desse programa Tão importante Para o desenvolvimento Das áreas de energia Meio ambiente Agricultura E mobilidade Em nosso país Uma atividade Que traz orgulho A quem é brasileiro Pelo reconhecimento Unânime Que recebe no exterior Parabéns Presidente E muito obrigado Este é o sentimento Que tenho certeza Cada um dos presentes Leva em seu coração Neste momento Muito obrigado A todos Doutor Plínio Nastari Presidente Da TAC Ouviremos agora As palavras Do presidente Do BNDES Diogo Oliveira Alô Muito bom dia Senhoras e senhores Gostaria Gostaria inicialmente Cumprimentar O presidente Michel Temer Aos ministros Moreira Franco Fernando Bezerra Doutor Plínio Nastari A quem Agradeço O convite Parabenizo Pela realização Pela realização Do evento Demais Autoridades Empresários Já mencionados Desejo a todos Um bom dia Primeiramente Eu acho que Me cabe agradecer Enormemente A Data Agro Pelo convite Na pessoa Do presidente Plínio Nastari Principalmente Por uma questão Que muitas vezes Foge A nossa memória A memória Do ideário Popular Que é o fato De que o BNDES Tem uma relação Extremamente Forte E muito próxima Com o setor Sucro Alcooleiro Do Brasil Então Muito obrigado Doutor Plínio Pelo convite E pela oportunidade Também Gostaria de Parabenizar A Data Agro Pela importante Contribuição Que tem dado Ao desenvolvimento Do setor Com suas análises Com a geração De informação Com o desenvolvimento Do debate E Principalmente Agora Com o RenovaBio A participação Do Data Agro Foi importante Nessa Elaboração Dessa proposta E nessa discussão Então Meus parabéns A Data Agro E a sua direção E eu Queria Pedir Um parêntese Uma licença A todos Para Secundar As palavras Que o Dr. Plínio Trouxe A respeito Do Presidente Temer Eu Em particular Vivenciei Isso Muito Proximamente E Sei Que Sempre Deveríamos Reconhecer Que o Presidente Temer Poderia ter optado Por um mandato Tranquilo Por um mandato Sem grandes Enfrentamentos E teria passado Ao largo Do grande Desgaste Que é no Brasil Enfrentar As grandes Reformas E os grandes Problemas Do Brasil Mas o Presidente Temer Com coragem Com determinação Ousou adotar Uma agenda Econômica Muito Avançada E ao mesmo Tempo Uma agenda Que lhe custou Enormemente Então Eu Acho Eu queria Reconhecer Nessa Iniciativa Parabenizar A Data Agro Parabenizar O setor Sucro-alcoleiro Pela Iniciativa Dessa Homenagem Desse Reconhecimento A história Do Brasil Fará jus A esse Presidente Que teve a Coragem De fazer Grandes Reformas E são Iniciativas Como a de Hoje Que vão Construindo Esse Reconhecimento Vão Construindo Na Memória Do nosso País Do nosso Povo Esse Reconhecimento Não vou Repetir As inúmeras Medidas Que foram Tomadas Presidente A uma certa Altura Nós Tínhamos Listado Mais De 100 E Hoje Sem a Menor Dúvida Nós Estamos Mais De 200 Grandes Iniciativas Dentre As Quais Hoje Aqui Comemoramos A Do Renova Bio Mas Não Só O Renova Bio Presidente O Que tem Que Que ser Comemorado Aqui Hoje O Setor Sabe Disso É A Recuperação O Ressurgimento Desse Setor Que Estava Abalado Por Erros De Condução Da Política Econômica E Que Hoje Ressurge E Eu Queria Como Presidente Do BNDES Também Mais Uma Vez Reafirmar O Compromisso Que O BNDES Tem Com O Setor O BNDES Presidente Senhoras e Senhores É Responsável Por 40% Do Investimento Do Setor E Como A Gente Sabe Que Grande Parte Do Investimento De Qualquer Setor No Brasil É Feito Com Recursos O BNDES É O Maior Financiador Do Investimento Do Desenvolvimento Do Setor Sucro Acolê Brasil Desde 2003 Nós Tivemos Mais De 120 Usinas Implantadas No Brasil O BNDES Financiou Todas Elas Agora Mesmo A menos De Um Mês Nós Aprovamos Mais Um Financiamento Pouco Mais De 300 Milhões De Reais Encontrei Agora Pouco Aqui Não Vou Falar A Empresa Por Questão De Sigilo Mas Acabei De Encontrar E Já Desembolsamos Os Recursos Temos Financiado Também Presidente O Desenvolvimento Da Infraestrutura Para o Setor BNDES Tem Participado Fortemente Do Financiamento Da Infraestrutura Que Atende O Setor Mas Algumas Coisas Pitorescas São Pouco Lembradas Plínio Mencionou Rapidamente A Questão Do Apoio Do BNDES A Tecnologia Poucos Saberão Mas O BNDES Foi O Banco Que Financiou O Projeto De Desenvolvimento Da Tecnologia Flex A Partir Dali Surgiu A Tecnologia Flex No Brasil E Surgiu Todo Esse Mercado Que Hoje Está Sendo Cada Vez Mais Bem Desenvolvido Também Presidente Temos Feito No BNDES O Apoio As Novas Tecnologias Do Setor Como Por Exemplo O Etanol De Segunda Geração Que Aliás Eu Já Tive A Oportunidade De Mencionar Para o Senhor Essa Importante Mudança Tecnológica E Que O Brasil Está Na Vanguarda Desse Processo O Brasil Terá Em Breve As Primeiras Plantas Mundiais Com Viabilidade Econômica Operando Com Etanol De Segunda Geração E Essa É Uma Grande Oportunidade Que Não Pode Ser Desperdiçada Pelo Brasil Não Só Pelo Aumento Da Produtividade Pelo Aumento Da Produção De Etanol Mas Principalmente Porque Abre-se Aqui Uma Mudança Fundamental Do Posicionamento Do País Diante Dessa Indústria Brasil Pode Passar De Produtor Exportador Provedor Para Ser Um Produtor De Tecnologia Do Setor Já Temos Grande Produção De Equipamentos Nessa Área Onde O BNDES Também Apoia Enormemente O Setor De Bens Capital Para Indústria Açúcar Alcoleira Mas Agora Nós Podemos Adentrar Com Etanol De Segunda Geração No Processo De Controle Da Tecnologia Do Setor Também Importante Salientar O Apoio Que Temos Dado No Desenvolvimento De Variedades Novas Transgênicas De Cana E No Desenvolvimento Do Biogás Que É Uma Grande Fronteira Que Promete Trazer Grandes Ganhos Para O Setor Eu Queria Me Lembrar Na Abertura Foi Chamada Atenção E É Fundamental A Importância Para Os Setores De Comodities De Agregação De Valor Dentro Da Indústria O Biogás Com Certeza É Uma Grande Oportunidade De Agregar Valor Reduzir Custos E Reduzir Principalmente A Pegada De Carbono Porque O Biogás Poderá Ser Utilizado Nas Próprias Máquinas Para Produção No Setor Também Também Por Iniciativa E Apoio Do BNDES Já Temos Um Projeto Aprovado Com Capacidade Para Ceração De 21 Megawatts De Energia Elétrica A Partir Do Biogás Mas Não Para Por Aí Nós Estamos Agora Entrando Com A Internet Das Coisas No Setor Do Agronegócio Nós Estamos Apoiando Já Um Projeto Voltado Para O Setor Agrícola E Em Parceria Com O CPQD E O Grupo São Martim Já Adentrando A Assim Chamada Agricultura 4.0 Que É Agricultura Com Alta Precisão Com Implementação De Alta Tecnologia E Com Inovação BNDES Tem Sido Parceiro De Longa Data Do Setor E Tem Presenciado A Grande Evolução Que O Setor Do Agronegócio No Brasil Tem Feito Se Nós Pegarmos Senhoras Senhores Senhor Presidente A Produtividade Do Setor Do Agronegócio No Brasil Da Década De 60 Até Hoje É Um Aumento De Mil Por Cento Mais De Mil Por Cento Isso Só Foi Possível Pela Adequada Aliança Entre O Setor Privado Com A Sua Capacidade De Empreender De Desenvolver Tecnologias De Gerenciar E De Produzir E De Se Posicionar Não Só Localmente Mas Principalmente Mundialmente Com Políticas Econômicas E Políticas Governamentais Adequadas Há Muito O Se Fazer É Preciso Melhorar Enormemente A Infraestrutura Do País É Preciso Melhorar De Barras Tributárias As Dificuldades De Acesso A Crédito Mas Principalmente É Preciso Reconhecer Que O Setor Do Agronegócio No Brasil Deixou De Ser Aquele Que Está Presente No Imaginário Popular Do Homem Simples Do Campo E Muita Gente Ainda Usa Essa Expressão Não Há Nada Disso Mais No Brasil O Que Há No Brasil São Empreendedores Modernos Que Adotam Tecnologia Que Melhoram A Sua Produtividade Que Cuidam Da Qualidade Da Produção O Setor Do Agronegócio No Brasil Hoje Precisa Sair Dessa Imagem De Ser Um Setor Primário Na Verdade O Setor Do Agronegócio No Brasil É Um Grande Desenvolvedor E Utilizador De Tecnologia E Por Fim O Programa Renova Bio Vem A Complementar Esse Conjunto De Políticas Ficua Aliança Entre O Setor Público E Setor Privado Com Elementos Com Instrumentos De Mercado Voluntários Como Diz O Plínio Mas Que Criam Incentivos Definitivos Para Continuidade Do Desenvolvimento Da Tecnologia Da Produtividade No Setor Não Vou Alongar Aqui Mas O Setor Sabe Que Os Incentivos Presentes Na Metodologia Do Renova Bio Vão Privilegiar Os Produtores Mais Eficientes Os Que Têm Maior Produtividade E Isso Vai Provocar Processo De Seleção Positiva Dentro Do Setor Fazendo Com Que As Técnicas E As Tecnologias Mais Produtivas Sejam Espraiadas Por Todo Setor Então Eu Evidentemente Fico Muito Feliz De Estar Aqui Hoje E Não Poderia Terminar Sem Fazer A Menção Ao Fato De Que Nós Tivemos Ontem O Segundo Turno E A Eleição Do Novo Presidente Aponta Para Continuidade Da Plataforma Econômica Do Seu Governo Presidente E E É Um Grande Passo De Reconhecimento Histórico Da Sua Gestão Da Sua Capacidade De Realizar As Grandes Reformas Que O País Precisa Que Tenhamos Todos Um Futuro Feliz Eu Vejo Hoje Um Povo Feliz Com A Eleição E Finalmente Nós Teremos Um Mandato Sem Contestações E Que Permitirá A Continuidade Da Evolução Do Brasil Rumo Aquilo Que É O Lugar Definitivo Dessa Nação Que É Ser Uma Das Maiores Nações Do Mundo Representando Um Povo Que Tem A Capacidade De E De Realizar Coisas Maravilhosas Como É O Nosso Setor Sucro Energético Muito Obrigado A Todos O Vimos O Presidente Do BNDES Diogo Oliveira Neste Momento Convidamos Os Senhores Sérgio Bortoloso Presidente Da Associação Brasileira Dos Produtores De Milho E Donizete Tokarski Diretor Superintendente Da União Brasileira De Biodísio E Bio Quereusene Para Realizarem A Entrega De Placa A Superintendente Federal De Agricultura No Estado De São Paulo André Amoura Em Reconhecimento A Atuação Do Ministro De Estado Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Blairo Maggi Em Prol Do Setor De Biocombustíveis Do Minislas Do 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 Nós acompanhamos agora a entrega de placas em reconhecimento pela atuação em prol do setor de combustíveis. Agora convidamos os senhores Ricardo Tomczyk, presidente da União Nacional do Etanol de Milho e Alessandro Gardeman, presidente da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, para realizar a entrega de placa em agradecimento de todo o setor sucro energético brasileiro pela concepção e aprovação do Renovabil pelo CNPE e todo o apoio que o BNDES tem oferecido a produção sustentável de biocombustíveis no país. A placa será entregue ao presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Segue a entrega de placas em reconhecimento. Convidamos os senhores Renato Pontes Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, vice-presidente da FIEP Pernambuco e vice-presidente do Fórum Nacional Sucro Energético, Sr. Mário Campos Filho, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais, para realizarem a entrega de placa em agradecimento de todo o setor sucro energético brasileiro pela concepção e aprovação do Renovabil pelo CNPE, programa moderno e inovador que promove a produção sustentável de biocombustíveis no país. A homenagem ao deputado federal Fernando Coelho Filho. Convidamos agora os senhores Pedro Roberto. Roberto de Melo, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar Alagoas e Amauri Pekelman, presidente da União dos Produtores de Bioenergia, a realizarem a entrega de placa em agradecimento do setor de sucro energético brasileiro pela aprovação pelo CNPE das metas de redução de intensidade de carbono no âmbito do Renovabil, que confere previsibilidade e promove a produção sustentável de biocombustíveis no país. A homenagem ao ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. A homenagem ao ministro de Minas e Energia, Moreira, 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 Moreira. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor ministro de Estado de Minas e Energia e presidente do Conselho Nacional de Política Energética, Moreira Franco. Gostaria de saudar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do presidente Michel Temer e as senhoras e senhores, todos aqueles que lideram este importante setor na pessoa do doutor Plínio. E gostaria, presidente, de lhe agradecer pela oportunidade que me deu de conhecer uma das pessoas mais preparadas, mais engajadas, com maior disposição intelectual para enfrentar desafios e entender com muita clareza um dos setores mais complicados da administração pública brasileira. E eu digo isso porque eu venho de longe. Comecei muito cedo, é claro, não é que eu esteja com cabelo branco, eu tenho desde 20 anos. anos e tive muita experiência municipal, estadual, no próprio governo federal, na Câmara, no Parlamento e quero dizer que o setor de energia, o setor elétrico, sobretudo, ele traz tudo aquilo de bom e do que deve ser mudado na cultura da administração pública brasileira. E este setor tão complexo, tão delicado, tão exigente de conhecimento e de delicadeza no trato para a solução dos problemas, tem na pessoa do doutor Plínio uma pessoa, uma liderança absolutamente excepcional. Eu lamento não ter tido a oportunidade de conhecê-lo antes, porque certamente para mim teria sido muito útil, muito frutífero, pelo exemplo do engajamento e, sobretudo, pela dedicação intelectual que ele se joga por inteiro para enfrentar esses problemas. E eu faço essa homenagem a ele, presidente, porque, como político, eu sei que na vida pública é extremamente importante o reconhecimento, homenagens dessa natureza e, sobretudo, quando elas são verdadeiras, quando se tem um lastro de realização, um lastro de patrimônio realizado que justifique as homenagens. Mas eu quis também homenagear o doutor Plínio, porque o doutor Plínio não tem ainda dois meses de mandato para enfrentar todos esses desafios que a realidade brasileira nos coloca ainda. E o senhor tem. Eu creio que não deve levar essa homenagem, guardá-la com muito carinho, mas não pode deitar sobre ela e achar que esses dois meses serão mais fáceis do que aqueles que o Diogo descreveu aqui. Eu até acredito que eles serão muito mais difíceis. Difíceis porque tem, em primeiro lugar, todo o esforço de realizar uma transição que esteja à altura do resultado democrático, da manifestação absolutamente livre que o povo brasileiro nos deu ontem, justificando o seu compromisso com o voto, com a democracia, com a eleição, a escolha e, sobretudo, pela possibilidade de nós entendermos a profundidade e a extensão política, ideológica que essa mudança significa. Então, essa transição, ela terá que ser feita com muito empenho, com muita habilidade, com muita dedicação, sobretudo, e permitindo que nós possamos mostrar o grande esforço que se fez. Nesses dois anos, o governo liderado, por vossa excelência, tirou o Brasil da mais grave crise econômica da nossa história. E isso não é discurso. Os números estão aí, todos eles, a demonstrar isso. Da inflação à taxa de juros, do fim da recessão, uma recessão prolongada, profunda, ao início de uma recuperação da possibilidade de nós termos parado a queda de oferta de emprego, estarmos com grande esforço, sobretudo do investidor, do capital privado, porque o capital público não existe, do capital privado é investir para gerar empregos. Nós estamos vendo os empregos passarem a frequentar, como esperança, a vida dos brasileiros. Nós temos uma taxa de juros civilizada, nós temos condições de olhar o futuro com muito mais segurança. E, sobretudo, sabemos que esse esforço todo, ele se fundou em dois pilares, o teto de gastos e a possibilidade da reforma da Previdência. Nós precisamos, nós não podemos esquecer isso. E eu confio muito na habilidade de V. Exª para fazer com que essa compreensão de que essas conquistas obtidas até agora, que nos permitiram tirar o doente do CTI, mas o doente ainda continua no hospital. Nós não estamos com ele totalmente recuperado. Nós temos muitos desafios pela frente, desafios, sobretudo, de natureza fiscal, para que nós possamos olhar o futuro com muito mais segurança, com muito mais esperança. E eu tenho certeza que essa tarefa de esclarecimento, de convencimento, ela será feita com muito êxito para que nós possamos, daqui a quatro anos, a três anos, a dois anos, a um ano, a alguns meses, percebermos que nós estamos conseguindo mudar esta realidade que foi tão violentamente agredida e que nos levou a essa crise econômica. E aqui, presidente, para finalizar, o senhor está diante de um setor, como eu já disse, que extremamente, o setor elétrico, a política energética brasileira, ela vive um momento de grandes interrogações, grandes interrogações. O pouco tempo que passei lá, me permite dizer aos senhores que é necessário fazer uma mudança muito profunda. O modelo que nós estamos aplicando, ele já não atende mais à realidade brasileira. O nível de concentração, o nível de controle de elementos essenciais para a vida das pessoas, das famílias e das empresas, ele tem que ser aberto, tem que se colocar luz, tem que se abrir a possibilidade de uma discussão. A nossa energia é muito cara e nós não sabemos como é que esse preço se compõe. E, sobretudo, nós temos um país extremamente diverso e os senhores, mais do que ninguém, vivem isso pela atividade que tem. E essa diversidade, ela é incompatível com o sistema que é nacional, único. Como se as regiões fossem iguais, como se uma fonte que pode oferecer uma energia muito barata em determinada região, ela é impedida de fornecer essa energia barata, porque é preciso que essa contribuição entre no sistema e o sistema é nacional e impõe desvios absolutamente desnecessários e prejudiciais ao cidadão e à família brasileira. Presidente, eu finalizo colocando aqui um desafio, sobretudo, para as senhoras e para os senhores. E, se nós não tivéssemos tido a mais grave crise econômica da nossa história, nós teríamos tido o maior apagão elétrico da nossa história. Então, isto dá o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar. Nós que tivemos sempre um modelo calcado na fonte hídrica, este modelo está encerrado. A fonte hídrica, ela já não dá mais a segurança que deu no passado e que justificou todos os investimentos vultosos, inclusive esse modelo nacional. Porque ele é tão dependente da natureza como as outras fontes que o setor hídrico acha que são fontes menores, porque dependem da natureza. E eles não se olham no espelho e veem que eles também já dependem da natureza. Então, nós precisamos diversificar. Não só por um compromisso com a energia limpa, mas para que nós possamos garantir segurança, abundância ao nosso sistema energético, nós precisamos garantir que possamos ter preços mais baratos. E aqui o senhor tem vários segmentos espalhados pelo Brasil inteiro que produz, é uma fonte que produz um preço mais barato, mas esse preço não consegue ser absorvido pelo consumidor, porque quando entra no sistema ele se perde. Então, é fundamental, doutor Plínio, que o senhor continue liderando no Conselho Nacional de Política Energética esse esforço para que nós possamos fazer com que o setor elétrico, a política energética do país se recupere com a velocidade necessária para garantir energia energia limpa, energia segura, abundante e, sobretudo, energia barata às famílias, ao cidadão e às empresas brasileiras. Muito obrigado pelo homenagem. Ouvimos as palavras do senhor ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Nesse momento, convidamos o senhor André Rocha, presidente do Fórum Nacional Sucro Energético e a senhora Elisabeth Farina, presidente da União da Indústria de Cana de Açúcar, para realizarem a entrega de uma placa em agradecimento de todo o setor sucro energético brasileiro pela aprovação do Renovabil, que confere previsibilidade e promove a produção sustentável de biocombustíveis no país ao senhor presidente da República, Michel Temer. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da União da Indústria de Cana de Açúcar, do presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar as autoridades que estão aqui à frente, todas elas, e naturalmente as autoridades todas que estão no plenário. E quero começar dizendo, doutor Plínio, que você fez uma descrição tão circunstanciada, tão pormenorizada, tão detalhada, das conquistas do nosso governo, que se não fosse de uma ousadia extraordinária, eu diria que eu apreciaria levá-lo em todos os eventos para você fazer esse relato. De fora parte, portanto, os atributos essenciais do doutor Plínio, aqui descritos pelo Moreira Franco, eu diria que ele tem esta capacidade extraordinária, com uma voz suave, maviosa, não é? dizer com toda tranquilidade tudo aquilo que se fez no governo. Vejam que muitas e muitas vezes, quando se quer declarar as obras, realizações de um governo no plano político, há, digamos assim, arrubos oratórios, inflamações da voz, inflexões da fala. E o Plínio não, ele fez exatamente isso com uma tranquilidade extraordinária. A segunda palavra que quero dar é a seguinte, ontem ainda eu falava, cumprimentei naturalmente o presidente eleito. E foi muito oportuno que eu aqui viesse hoje, porque como nós teremos uma equipe de transição do governo, conjugada com uma equipe de transição do governo eleito, eu quero dizer que eu determinarei a equipe de transição, e eu mesmo usarei minha palavra para tanto, eu direi que quem vem aí deve continuar a prestigiar o setor de biocombustível como nós prestigamos. E ao fazê-lo, eu quero agradecer a homenagem, a homenagem que gentilmente nos entregam a mim e aos ministros que trabalharam nessa área. E quero também cumprimentar os deputados, o Evandro Gussi, o Arnaldo Jardim, o Beto Bansur, o Bruno Araújo, que esteve uma época afastada, fazendo um belíssimo trabalho no Ministério das Cidades, mas foram pessoas importantíssimas nesse período para que nós pudéssemos chegar a esta solenidade e a este momento. E como todo setor combativo, como todo setor presente, como todo setor que defende o próprio setor, como ocorre em todo o setor dessa natureza, bastou que eu aqui chegasse para que eu imediatamente recebesse algumas postulações sobre decretos ainda faltantes, mas que brevemente eu quero assinar para completar essa regulamentação. De modo que eu reafirmo o nosso compromisso com o que fizemos pelo setor, uma ideia, como salientou o doutor Plínio, como salientou o Diogo, como salientaram todos, a ideia de que tudo isto está inserido numa ambiência ainda maior, que é a ambiência de proteção do meio ambiente. É interessante que esta fórmula do biocombustível, do programa RenovaBio, é muito conectado com o Acordo de Paris, que eu fui um dos primeiros até a depositar na Organização das Nações Unidas. E aqui, meus senhores e minhas senhoras, eu tenho o orgulho de ter presidido um governo com uma composição na sua equipe que não tinha divergência entre si. Ao contrário, o que havia sempre era uma convergência absoluta de propósitos. Nós sabíamos que nós tínhamos pouco tempo de governo, dois anos, dois anos e meio, e o Moreira, aqui eu faço um pequeno corte, o Moreira ainda disse, o senhor tem dois meses ainda de trabalho. Como nós não trabalhamos por mês ou por dia, mas nós trabalhamos por hora, eu fiz um cálculo aqui e verifiquei que nós temos mais de 1.600 horas de trabalho ainda pela frente. De modo que nessas 1.600 horas, como nós trabalhamos por hora, nós vamos ainda produzir, se Deus quiser, muito pelo país. Mas eu reitero, mais uma vez, que este trabalho conjugado foi muito fruto de um diálogo que nós todos, da equipe governamental, soubemos realizar ao longo do tempo, não só internamente, e vejam que pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente, não é? Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente, nas várias viagens e encontros internacionais que eu tive, eu verifiquei o apreço que as autoridades governamentais estrangeiras têm pelo agronegócio, pela agricultura brasileira. E, de igual maneira, recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França Unidos, não é? E veja, Plínio, doutor Plínio, que não houve nenhum protesto, não houve nenhuma divergência, exata e precisamente em função dessa convergência que nós conseguimos no governo internamente. Mas é claro que não basta apenas o diálogo interno. É preciso o diálogo com o Congresso Nacional, que na democracia é fundamental, e é preciso o diálogo com a sociedade. Foi o que fizemos. Logo que cheguei, trouxe o Congresso para o interior do Executivo, digamos assim, para dizer o seguinte, o Congresso não será um apêndice do Poder Executivo, mas será um parceiro do Poder Executivo para governar. E foi assim que nós conseguimos estas medidas, convenhamos, de grande responsabilidade, aqui relatadas. Convenhamos, meus amigos e minhas amigas, não é fácil você estabelecer um teto para os gastos públicos, por duas razões. Primeiro, que todo governante o que mais aprecia é gastar a vontade, especialmente nós que vínhamos de instantes populistas, em que as medidas eram populistas, e não, digamos assim, de apoio a populares, mas eram populistas no sentido daquelas medidas que você toma hoje para ser vaiado amanhã. As medidas populares são aquelas que você toma hoje para ser reconhecido amanhã. Então, nós, quando aprovamos o teto dos gastos públicos, nós o fizemos com o apoio do Congresso Nacional, e até fizemos uma coisa muito responsável, porque estabelecemos um prazo de 20 anos, podendo haver uma revisão desse teto daqui a 10 anos. Na convicção, nós que apoiamos com um déficit público de 179 bilhões de reais, naquele momento, nós sabíamos que, pelo menos em 10 anos, não haveria como fazer aquilo que todo mundo faz na sua casa. Você não pode gastar mais do que aquilo que ganha. Sob pena, dali a três, quatro, cinco meses, ter um problema interno na sua casa. Ora, o país é a nossa grande casa, portanto, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E a previsão é que o déficit iria caindo pouco a pouco, paulatinamente, e daqui a 10 anos, talvez possa ser revisável este déficit público. Aliás, era 179, passou para 159, e para o orçamento do ano que vem, de 139. Portanto, caindo ano a ano. E só não cai de uma vez, porque, sem embargo, de termos realizado a reforma do teto de gastos públicos, sem embargo, de termos, convenhamos, trazido o Brasil para o século XXI, com a reforma trabalhista, com a modernização trabalhista. E neste tópico, eu tenho, digamos assim, muito orgulho, nós temos muito orgulho de dizer que, nestes últimos meses, os índices de contratações se elevaram enormemente, se no mês de agosto foi de 110 mil novas carteiras assinadas, agora, em setembro, 137 mil, e vamos totalizar o ano com mais de um milhão de carteiras assinadas, de fora, dois milhões e tanto de postos de trabalho, ou seja, gente que retomou alguma atividade. Exata e precisamente em função desta modernização que nós fizemos com a legislação trabalhista e outros dados econômicos que fizeram parte do nosso plano de governo, sem descurar, naturalmente, da questão da educação. Vocês vejam que, na reforma do ensino médio que nós promovemos, eu sempre conto que eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997 e já se falava em reforma do ensino médio. E só 20 anos depois, quando assumi o governo, é que eu disse, vamos fazê-la. E a fizemos até por medida provisória, num primeiro momento, criticada, mas ao depois, hoje, especialmente com mais de 96% da área educacional do país, apoiando a reforma do ensino médio. Mas tudo isso fizemos, digo eu, com diálogo. A palavra diálogo é a palavra-chave, porque ela significou conversas com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Quando fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos, depois de conversas com as federações de indústria, comércio, serviços, e também com as centrais sindicais. Tanto que, no dia que lançamos o projeto, falaram de um lado oito representantes de federações, as mais variadas, e oito representantes dos sindicatos, das centrais sindicais. Este diálogo é, de alguma maneira, pacificou o país. E é interessante registrar um fato que é importante, precisamente neste momento, como revelou o Moreira Franco. Nós estávamos aparelhados para fazer a reforma da Previdência, que é a maior geradora do déficit no nosso país. No dia que realizarmos a reforma da Previdência, o déficit cai extraordinariamente. Mas o fato é que, num dado momento, quando já estávamos aparelhados política e administrativamente, junto ao Congresso Nacional, para aprovarmos a reforma da Previdência, houve uma trama monumental, uma trama montada, hoje eu tenho todos os dados reveladores dessa trama, para que nós não pudéssemos votar a reforma da Previdência. Mas eu dizia sempre, ela saiu, meus amigos, da pauta legislativa, momentaneamente, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu que, a esta altura, o que mais se discute é exatamente, vamos fazer agora a reforma da Previdência nesses dois meses ou far-se-á no próximo governo. Quer dizer, nós plantamos as sementes e essas sementes não foram destruídas, apesar da trama que foi montada num dado momento no nosso país. O nosso Johnny Saad, a bandeirante, deu tanto apoio a estas evoluções econômicas do nosso governo, que ajudaram enormemente o convencimento de todos os brasileiros. Agora, quando se trata do RenovaBio, e eu quero aqui cumprimentar a Data Agro pelo trabalho que foi realizado, porque estas coisas são interessantes, não pensem que, naturalmente não pensam, que o presidente da República tem as ideias mais mirabolantes, mais extraordinárias, mais fantásticas, mais compatíveis com as necessidades do país, senta-se na sua mesa, manda um projeto para a Câmara ou para o Senado, expede um decreto, não é assim, não. O que acontece é exatamente o Executivo, assim como o Legislativo, são impulsionados pela vontade popular, no particular, no caso do RenovaBio, por aqueles da Data Agro, daqueles que foram permanentemente à minha sala, que foram permanentemente ao Congresso Nacional, lá procurando o Muce, o Gussi, todos os deputados, para insistir nesta providência. De modo que, com toda a franqueza, se me permitem, eu quero dividir a homenagem que os senhores me forneceram com todos os senhores, porque a homenagem também é àqueles que trabalharam na Data Agro. Portanto, é com muita humildade que nós recebemos esta homenagem, não é? especialmente agora que nós vamos entrar num momento de transição, nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas, ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos que assim seja, especialmente que mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isto é fundamental, não é? é preciso cumprir rigorosamente a Constituição, que quando você abre a Constituição e verifica o contexto da Constituição, você verifica que ela existe para regular as relações sociais e para harmonizá-las, nunca para desarmonizá-las. E ainda ontem, eu escrevia um artigo a pedido do Estado de São Paulo para dizer, olha aqui, no Brasil você tem dois momentos determinados, um momento político-eleitoral, que é este que terminou ontem, quando as pessoas se contestam, controvertem, às vezes exageram, não é? se eriçam até, não é? Mas quando chega o dia da eleição e vocês verificaram que ontem, com toda a tranquilidade, se produziu o resultado e agora, a partir de hoje, nós entramos num outro momento do país, que é o momento político-administrativo, não mais o momento político-eleitoral. e sendo o momento político-administrativo, a obrigação que a Constituição impõe aos eleitos e aos não-eleitos, porque os não-eleitos também foram votados, os vencedores e os que não ganharam foram objeto de manifestação da soberania popular. E a Constituição toda diz, olha aqui, você, maioria, governa, respeitando os direitos da minoria, a minoria não pode atrapalhar a maioria. então, digamos, num sistema democrático, é fundamental que haja oposição. A oposição ajuda a fiscalizar e a fiscalização muitas vezes faz com que você, praticante do ato de governo, verifique aquilo que se contestou e reformule aquilo que produziu. Mas a oposição não pode ser ou não pode ter um significado político e no Brasil ela tem um significado político, ou seja, se eu perder a eleição, o meu dever é destruir o governo que foi eleito. Esse não é o significado jurídico de situação e oposição na democracia. Na democracia, sim, você tem atos de governo que podem ser contestados, mas tem atos de Estado. Por exemplo, Previdência Social, Reforma Trabalhista, são atos de Estado e sendo atos de Estado, eles se prestam a beneficiar quem hoje está no poder e quem eventualmente em outros momentos venha a estar no poder, que possa ser a mesa até a oposição. Eu confesso que ao longo do tempo vivi os dois lados, situação e oposição. E curiosamente eu verificava, é o mesmo, eu verificava que as teses da situação quando passava para a oposição eram as mesmas teses da oposição de então. Isso não pode acontecer mais no Brasil. Nós estamos num momento que nós temos que recuperar este fenômeno, digamos assim, de todos saberem que nós participamos de um mesmo time. O time se chama Brasil. Portanto, nós temos que estar todos reunificados. Eu estou aproveitando isso, viu, Príncipe, já que você vê esse propaganda do meu governo, eu estou aproveitando isso para aproveitar este público atento, não é? Que é capaz de formar opinião, não é? porque às vezes as palavras voam, não é? Então, então é preciso dizê-las a todo momento, repeti-las, não é? É interessante como muitas vezes o óbvio tem que ser mencionado. Por exemplo, um poder não invadir competência do outro poder. É de uma obviedade, de uma trivialidade, de uma frugalidade extraordinária, mas é preciso repeti-la a todo momento. É preciso, vou dizer aqui, prestigiar o RenovaBio, é prestigiar o Data Agro, mas é preciso repeti-la a todo momento, como vocês fazem. Então, quando eu verifico a gentileza, a delicadeza com o que nos ouve, e a gentileza, a delicadeza, alienesa, cavaleirismo, com que nos entregam este prêmio que nós estamos dividindo com todos os senhores, eu aqui da tribuna digo, eu não tenho mais tribuna, quando eu estava lá na Câmara eu tinha tribuna, aqui não tenho, de vez em quando eu tenho esta tribuna. Falei, vou aproveitar esta tribuna para dizer, finalizando, duas coisas. Viva aquilo que os senhores fazem da Data Agro e viva o Brasil. Está encerrada esta cerimônia de abertura da 18ª Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol. Nós acompanhamos ao vivo, direto de São Paulo, a participação do presidente Michel Temer na Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol. O evento reúne a cadeia produtiva do setor suco alcooleiro e entidades representantes do poder público. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de cana deve chegar a 635 milhões de toneladas este ano, 0,4% a mais que na safra passada. Mais da metade vai para a produção de etanol, que deve crescer 12% este ano. E em seu discurso, o presidente Michel Temer falou sobre o resultado das eleições deste domingo e ressaltou que a transição para o novo governo deve ser tranquila. Segundo ele, tranquilidade, que marcou seu governo com base no diálogo. Diálogo, inclusive, entre ambientalistas e produtores. Nós ficamos por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri a Vento Federal. A tv through a TV do Governoeder ter BREDA ou a TV do Governoser Tchau. Obrigado.